Aqueles caras lá do governo que a gente tava jogando contra, aquele que é o governo Ah Os caras fizeram um post no Facebook e eles falaram Toma essa granada aí Pra quê? Mano que B aí cara, tô com um de vida velho 3B, dois bombes e um fora Não, um bombe e dois fora Um cravado e outro dentro do bombe Você viu que tem mais um bombe né? Aham Tem que fazer ou não mano? Ele tava fora do... Ele é um muito maior, pelo 1 real Um muito maior que você mandou 1 real e 2 centavos Obrigado Falei pro cara abaixar o peso Porque ele está tremendo o MT no exercício Ele comecou chorar Tinha Parkinson Que filho da puta Tem um dentro do AI eu acho viado Mano o Brau pneu os cara Meu Deus Pô o cara vai ficar do meu lado cara Esse eu não sei Não sei 60 cara 60 cara 60 cara Tô agora Quase de RAM sem placa de vídeo Vai o Darius Window 7 Vai Marcelo Só ativar os no que o processador cara Em bombe cara? Direita ai mano Direita ai mano Direita da parede cara Mata esse cara ai 60 60 60 70 Não gol não Acho que essa aqui a gente perdeu Cara é foda fi A gente tem que passar ali e ficar olhando toda vez janela que é quase janela acho que mais um pode fazer que ver se eu tô ali sem matar sacanagem e mais um com do ar com essa porra aí eu achei bem não tem nada com silenciador recolha muito ruim cara não é viável 30 fundo A abrindo janela frente janela vai abrir mira agora abriu dois janelas sempre esse jeito porra filho eu não vou não tá maluco o cara sabe muito um marcando janela e o outro foi plantar 30 do brama bomb on site a atomiado serviu flash bomb procurando o zp mais barato aqui a z8 portal dos créditos tava só você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição e aí Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o 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 site www.mesmerism.com